Em entrevista à Jovem Pan na manhã desta terça-feira, o presidente da Câmara falou de impeachment, reforma tributária e voto impresso. Sobre denúncias de irregularidades na compra de vacinas, Arthur Lira reafirmou que não vê até o momento elementos que possam sustentar a abertura de processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse momento não há nenhum fato novo que justifique que tenha alguma ligação direta com o presidente da República, a não ser o fato de um parlamentar ter dito que entregou a ele alguns documentos invoices que não justificam por enquanto e até agora, com muitas versões de parte a parte, a abertura de um processo de impeachment que desestabilizaria a economia, pararia o Brasil por mais de seis meses, um ano, que não é o caso nesse momento. Arthur Lira também comentou a possível votação da PEC que trata do voto impresso, marcada para quinta-feira na Comissão Especial. Nesta segunda-feira, a proposta quase foi retirada de pauta, o que revelou uma grande divisão dos deputados sobre o assunto. Disputei já oito eleições, seis eleições de alunos eletrônicos, eu não tenho queixas de alunos eletrônicos, mas se você não tem problema no sistema, eu também sempre disse que eu não veria problema em ter uma auditagem para acabar com a versão que se aposta na rua de que tem fraude no sistema. Muito melhor uma averiguação matemática, calibrada, do que talvez uma eleição questionada. O presidente da Câmara falou ainda que os deputados devem discutir entre julho e agosto a proposta que autoriza a iniciativa privada a operar todos os serviços postais. O relatório deve estar pronto hoje, o relator vai seguir o mesmo caminho de todos os relatores, ele vai apresentar o seu relatório nos líderes da base, vai receber sugestões, modificações. Entre agora o mês, a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto, nós deveremos estar com o projeto da privatização dos Correios em plenário para que possa ser discutido pelos senhores deputados e deputadas. E sobre a segunda fase da reforma tributária que trata do imposto de renda e sobre investimentos, Arthur Lira comentou as críticas de que há aumento de imposto na proposta enviada pelo governo. Não teremos aumento de carga tributária, pelo contrário, nós vamos trabalhar para que a reforma seja neutra, sem a sanha arrecadatória da receita. Às vezes um projeto de lei é feito no governo a várias mãos e nesse aspecto ele pode chegar aqui com algumas disparidades. O Congresso tem a obrigação maior e por ser a casa das leis e do povo de corrigir e fazer com que se pague imposto no Brasil quem ganha mais. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que 21 mil pessoas, por exemplo, podem receber 231 bilhões de reais sem pagar um real de imposto. Então essa distorção nós temos que corrigir para que aquele que ganha menos pague menos.